Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa Max Min Club O máximo prazer Nos mínimos detalhes Olá Momento Esportivo 11 anos no ar, está começando Com as seguintes Manchetes Fabrícia Mirada, jogadora de vôlei De Montes Claros É uma das homenageadas do quadro Resgate Esportivo Ela vai contar sua história aqui Da época dos anos 80, 90 E continua jogando vôlei hoje no Max Min E nas Amigas do Vôlei Cezinha, craque de futebol Do grande Santos Reis Também outro homenageado Ele vai contar sua história Tudo por onde ele passou E o que continua fazendo Durante essa pandemia Tem mais Fred Goleiro Com passagem por Montes Claros E vários outros clubes do Brasil Também é da região dos Santos Reis E vai contar sua história Aqui no nosso Momento Esportivo Atlético Mineiro Continua imbatível No Campeonato Brasileiro de Futebol O Keno Deu outro show Três gols E você vai conferir aqui No nosso Momento Esportivo O Atlético é líder isolado Da competição América Mineiro Sai bem No Mineiro da 2ª Divisão E está ali Próximo ao G4 Mais uma vez O Cruzeiro decepciona em casa Perde pro Havaí E agora Está no Z4 da Série B Do Campeonato Brasileiro Da 2ª Divisão Essas e outras notícias Você confere Agora No nosso Momento Esportivo Momento Esportivo 11 anos no ar Dedicados ao esporte local e regional Você confere todos os dias Aqui na Viu TV Na TV Gazeta do Norte Mineiro E no Youtube Momento Esportivo 20 Só clicar lá Momento Esportivo 20 Número 2-0 Tudo junto Sem espaço Clica na logo lá E confere todos os programas Nesse primeiro bloco Nós vamos dedicar A uma jovem atleta de vôleibol Que brilhou aqui em Montes Claros Nos anos 80 Jogando vôlei E ela continua jogando Até hoje vôleibol Joga no Maximin Joga nas Amigas do Vôlei Ela vai contar Sua história agora Falei minha amiga Fabrícia Atleticana Fabrícia Conta aí Eu sou Fabrícia Miranda E sou atleta do vôleibol Desde sempre Eu conheci o vôleibol Através de Janilson Que era o meu professor De educação física Na escola normal E me convidou Para treinar na praça E desde então Eu nunca mais Deixei de praticar O vôleibol Eu integro hoje O time Do vôlei das Amigas Do qual faço parte Há 25 anos E também O vôlei da Marla Que eu passei a integrar Há uns 2 anos E Nos finais de semana Eu pratico o vôleibol No Maximin Club Do Poga Sossosse O Janilson Ele sempre foi um grande Incentivador do esporte Não do vôleibol especificamente Mas do esporte como um todo Na minha época O esporte era muito valorizado Em Mãos Claves Nós tínhamos escolinhas de base De todas as modalidades Nós tivemos vários talentos Revelados por essas escolinhas Que posteriormente Foram convocados Para as seleções mineira e brasileira Eu mesma iniciei Na escolinha de vôleibol Da praça Embora não tenha me tornado A melhor jogadora do time Treinar na praça Me proporcionou Participar de várias competições Além do campeonato mineiro Eu participei De várias competições Promovidas pela prefeitura De Mãos Claves Eu disputei Jogos estudantis Olimpíada barrística E Olimpíada operária Nessas olimpíadas A gente Assistia a todos os jogos Não só de vôleibol A gente assistia De todas as modalidades E a gente fazia questão De participar A gente fazia questão De estar presente E não só os atletas A população como um todo Gostava muito de participar Iam torcer para os seus times Para os seus bairros Para as suas faculdades Iam torcer para as suas escolas Era muito legal A praça de esportes Era tipo o templo Do esporte em Mãos Claros E o ginásio da Cine Ribeiro Era ponto de encontro A gente não ia lá só para treinar A gente tinha os dias determinados De treinos para cada modalidade Mas a gente frequentava a praça Independente do nosso horário de treino Então a gente estudava Meio período E o tempo A maioria dos atletas Daquela época O tempo que tinha disponível Estava dentro da praça Ou treinando Ou conversando Ou assistindo o treino Das outras modalidades Mas todo mundo queria estar ali Eu ingressei no esporte Num momento muito favorável Em Mãos Claros O esporte era muito valorizado A gente tinha inúmeras Olimpíadas Todas promovidas pela Prefeitura A gente tinha escolinha de voleibol Escolinha de handball Escolinha de basquete De natação De karatê De judô Então assim A cidade transpirava esporte Era muito legal essa época E o esporte Ele socializa as pessoas Todo mundo conhecia todo mundo Nessas Olimpíadas A gente assistia a todos os jogos Não só de voleibol A gente assistia de todas as modalidades E a gente fazia questão De participar A gente fazia questão De estar presente E não só os atletas A população como um todo Gostava muito de participar Iam torcer para os seus times Para os seus bairros Para as suas faculdades Iam torcer para as suas escolas Era muito legal A praça de esportes A praça de esportes Era tipo o templo do esporte Em Mãos Claros E o ginásio da C. Ribeiro Era ponto de encontro A gente não ia lá só para treinar A gente tinha os dias determinados De treinos para cada modalidade Mas a gente frequentava a praça Independente do nosso horário de treino Então a gente estudava Meio período E o tempo A maioria dos atletas daquela época O tempo que tinha disponível Estava dentro da praça Ou treinando Ou conversando Ou assistindo o treino Das outras modalidades Mas todo mundo queria estar ali Era um circuito Na época não tinha esse foco Que temos hoje De academia De cada um ter o seu treino específico Tudo girava em torno da praça Era a praça e o SESC Mas particularmente A parte que eu mais gostava Era as nossas participações No Campeonato Mineiro Eu sempre disputei Através do MCTC Que é a nossa querida praça E a gente treinava Com muito afinco O Janilson pegava pesado com a gente E a gente dava o melhor Porque a gente esperava Essa lista de convocação Para o Campeonato Mineiro E era a maior expectativa Até sair a lista E depois a maior euforia Para quem era convocado Ver que o nome estava lá na lista Era muito legal A gente viajava Para disputar Sempre essas fases do Campeonato Mineiro Sempre eram disputadas fora de Montes Claros E a gente viajava No micro-ônibus da prefeitura Mó sofrimento Horas e horas de viagem E no micro-ônibus Todo mundo apertadinho Mas todo mundo ficava Na maior euforia para viajar E era muito legal A gente tinha A equipe masculina e feminina E a gente sempre viajava juntos Eles marcavam As disputas juntas Então a gente viajava O time masculino e feminino Sempre juntos E a gente ficava Em alojamentos Nas cidades onde a gente ia disputar Tinha total incentivo da prefeitura Claro que a gente tinha que implorar Que pedir demais Mas a prefeitura acabava liberando o micro-ônibus O nosso motorista era sempre o Gibi Que era o motorista da prefeitura E ele brigava com a gente Mas no final das contas A gente sabia que ele adorava fazer essas viagens com a gente Eram bem legais Eu amava disputar o Campeonato Mineiro Gente Com tantas boas memórias Eu não consigo entender A total falta de incentivo e apoio Da administração pública Ao longo dos anos Ao esporte em Mãos Claros Para quem vivenciou Os auros tempos do esporte em Mãos Claros Eu acho triste perceber O descaso com que vem sendo tratado Na minha opinião Deveríamos iniciar um movimento De apoio e incentivo A prática de esporte Mas para que isso aconteça A gente teria que contar Com o total incentivo da população Como eu havia comentado anteriormente Eu continuo praticando o voleibol Eu integro hoje O time do vôlei das amigas Do qual faço parte há 25 anos E também o vôlei da Marla Que eu passei a integrar Há uns dois anos E nos finais de semana Eu pratico o voleibol No Maxime Clube Do Pogba Sossócio Enfim Eu acho que eu já falei demais Rubem Quero te parabenizar Pela iniciativa Eu acho que esse trabalho Que você está realizando É muito bacana Tem trazido muito Boas lembranças Para a gente Muito obrigada mesmo Viu? Você está brilhando Show de bola Viu Fabrícia Sensacional a matéria dela A energia Nunca faltou Disposição Garra Show de bola Olha em homenagem A Fabrícia Vamos falar agora de futebol O Atlético Mineiro Que é o time dela do coração Está brilhando No campeonato brasileiro De futebol Olha É o melhor time do Brasil 24 pontos Com um jogo a menos Que o Internacional Venceu o Grêmio em casa 3x1 3 gols Do Keno Está aí brilhando Duas semanas seguidas O Keno fazendo 3 gols Brilhou E o Atlético Volta a jogar No próximo domingo A noite Também no Mineirão Sensacional Será que vai vir o título agora Fabrício? Tomara que venha Vamos continuar falando De futebol Só que no próximo bloco Daqui a pouco a gente volta Momento esportivo 11 anos no ar